Mãe! 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 Que foi, filho? Que foi? Já que hoje é domingo, eu vou te perguntar se ele vai fazer churrasco hoje. Gabriel, que churrasco o quê, Gabriel? O dinheiro deu malmente pra pagar as contas. Não vou fazer churrasco não, filho. Oxe, mas como assim? Mãe, hoje é domingo. Todo mundo faz churrasco no domingo. Infelizmente, eu não sou todo mundo, porque eu queria fazer churrasco todo domingo. Mas eu não tenho dinheiro. O dinheiro deu malmente pra pagar as contas. Entendeu? Tem ovo. A gente vai comer ovo. Ah, mãe, eu não quero ovo não. Eu quero churrasco. Ah, pois. Você quer? Eu vou cozinhar o ovo, colocar o ovo no espeto, assar e a gente come. Ah, não. Eu não quero comer ovo não. Meu Deus do céu, tem que dar graças a Deus que tem ovo pra comer, porque tem gente aí que nem ovo tem. Olha, me deixa. Ai, meu Deus do céu. Minha mãe foi enganada, hein? Ô, meu Deus. Foi enganada o quê, Gabriel? Com quem me enganou, Gabriel? Olha aqui, mãe. Presta atenção. Eu tava analisando aquela música lá, O Sapo Não Lava o Pé. Ó, presta atenção. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora na lagoa. Entendeu? Essa parte? Entendi. Ó, é impossível, mãe. É impossível. Se ele mora na lagoa, automaticamente ele já lava o pé. Você foi enganada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é verdade. Jesus. E aí, Deus do céu. Papo não vocês?